Hoje depois da escola, vamo cair pra chola Chama a Patrícia, será que ela vem? Já consegui a chola, vê se não demora Enquanto o véio não chega, vai tá tudo bem Chama o Raul, pede pra não esquecer a Isminoff e o Red Bull E fala pra buscar a Nath e se passar na Sul Traz um Naguilê que é pra nós ficar sussurro Avisa pra vir devagar, que o carro é do meu pai E se der diferença na pintura a casa cai Esquece o celular, sem foto no Instagram Se isso esparra, eu tô fudido amanhã Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vó de que piscina, minha família foi viajar Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vó de que piscina, hoje nós vamos endordar Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vó de que piscina, minha família foi viajar Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vó de que piscina, hoje nós vamos endordar Hoje eu que mando nessa chola, acabou a brincadeira Deixa o portão fechado que a vizinha é fofoqueira Às vezes a gente apronta uma festa escondida E a melhor sensação é saber que ela é proibida Pode ligar o som e topa até o fim Vou chamar mais um parceiro que eu não sei quantas vão vir É que a Grazi chamou a Pathy, a Pathy só vem com a Lari A Lari chamou a Marcela que também só vem com a Mari A Lari não é certeza que vem Falou que é só dar um grito Andressa nem vai poder vir Porque senão vai dar conflito A origem é a lógica Que vai crescer e aí Raul Buscar mais vodka Que vai render A Nath tá com duas mina Perguntou onde cê tá Falou que só tá banhando E se tem como tu buscar Aqui o som tá estralando Alguns pirado quase em coma Não demora, é rapidinho Eu tô louco pra ver as donas Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vó de que piscina Minha família foi viajar Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vó de que piscina Hoje nós vamos endoidar Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vó de que piscina Minha família foi viajar Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vó de que piscina Hoje nós vamos endoidar Hoje depois da escola, vamos cair pra chola Chama a Patrícia, será que ela vem? Já consegui a chola, vê se não demora Enquanto o véio não chega, vai dar tudo bem Chama o Raul, pede pra não esquecer a Isminoff e o Red Bull E fala pra buscar a Nath e se passar na Sul Traz um naguilê que é pra nós ficar sussu Avisa pra vir devagar, que o carro é do meu pai E se der diferença na pintura a casa cai Esquece o celular, sem foto no Instagram Se isso spa, eu tô fudido amanhã Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vod, que piscina, minha família foi viajar Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vod, que piscina, hoje nós vamos endoidar Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vod, que piscina, minha família foi viajar Hoje o frevo vai ser top com essas mina Vod, que piscina, hoje nós vamos endoidar Vod, que piscina, minha família foi viajar Vod, que piscina, minha família foi viajar